Será que hoje rola um beijo? Um, dois, três e... Fala galera! Fala galera! Nossa! Estamos aqui nesse evento amável, amigável, muito bacana! Rush United! Aqui em Cuiabá! E aqui pessoal, eu pedi um camarim privado! Infelizmente colocaram pessoas que não deveriam estar, pessoas muito indesejáveis, pois não? Remédio! Quem que tá doente aqui? Vamos conversar com um cara que está doente, ele está enfermo, ele está com algum problema, como é que é seu nome? Gabriel! O que você tem? Caiva, rubéola, tuberculose, ademia... Dor de cabeça! Para dor de cabeça, tome dipirona monohidratada! O médico deverá ser consultado! Fica quieto, que você tá doente! Engole! 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 Vai ficar melhor em algum momento! Muito obrigado, moço! Até mais! Enquanto isso, o pessoal ali fazendo conversa, falando mal do canal dos outros, que são youtubers, que estão super bem, graças a Deus! Com boné de marca, um óculos muito bem transado, um Rolex na mão, uma calça muito bacana, que parece que meu pai usava nos anos 70, olha! Ela é agarrada aqui, na caneleira, e aqui em cima fica parecendo que tem um sacão, tá ligado? É mania de japonês, olha que... Meu salário, ó! Não é essa, eu não quero aparecer nesse canal lixo, velho! Dá licença, oi pessoal! Sai daqui, mano! Pessoal, o canal deles é... O canal deles é muito legal, pessoal! É sério, é legal mesmo! Parece que... parece que não é mais... Oh! Construindo! Já me confundiu! Uo! Cus, 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 Cus. Caralho, velho! Eu achava que o japonês já pintava pequeno, mano! Tudo bom? Castanha! Você que é um cara que tem um conteúdo super bacana na internet, um conteúdo saudável, que ensina crianças a... É uma educação caseira, digamos assim. Meus pais, se fossem menores e eu fosse uma criança, eles adorariam que eu assistisse o seu canal. Como você vê isso no YouTube hoje em dia? Ah, cara, tipo assim, às vezes produz vídeos, né? Porque a gente sabe que as pessoas vão ver, a gente produz porque é uma coisa educativa. Isso. E a gente sabe que papai e mamãe assistem, mas na verdade a gente tá produzindo é pra quê? E aí pra cá, zinho, zinho. Mentira, não põe isso não, vamos ficar puto. Se ele fosse um desenho animado, quem ele seria? Puta, não assiste. Pi, o pi, pinó, piroca? Pinochet, isso. É verdade, eu seria o Pinochet. Tem um desenho do Pinochet, que ele mata todo mundo, nunca viu? Nossa, para, Gastão. Pois é, pessoal, agora aqui em Cunhabá, no evento Rush Night. Com essa galera muito louca, vamos ver esse quadro que há tempos não aparece no canal. O quadro... Lula, piado, lula, piado, lula. O quadro é muito cambiado. Como é seu nome? Tainara. Raí Cortez. Então torcendo pra quem? Pro Raí? Pra Tainara? Eu acho que ela vai ganhar. Tá chamando Avatar, tá ligado? Tainara. Em uma prova que vale de 0 a 10, qual a maior nota que você pode tirar? 10. Resposta correta, pessoal. Em que dia o conceituado, o renomado e louvável youtuber Muka Muriçoca atingiu a marca de um milhão de inscritos em seu fantástico e admirável canal? Acho que é 16 de agosto. 16 de agosto? Foi 24 de junho de 2015. Você errou. Já deu tortada em alguém? Não. Tá querendo? Tô. O cara ficou branco. Seu nome? Madhu Gabriel. Qual o número da pergunta que você quer? Fala um número. Sete. Quem é? Só pra mostrar que é a sete mesmo. Quem é o autor da música Sozinho, sucesso na voz de Caetano Veloso? Opção A, o coitadinho. Opção B, judiação. Opção C, peninha. Opção D, ambuplei. Opção A, C. Peninha. Resposta correta. Quem você sabe? Explodido. Escolhe o nome aí. Nome e o número. 2. Mostra aqui, só pra ver que realmente é o número 2. Qual o endereço eletrônico do primeiro site do mundo? Clique, clique.com.br Infelizmente, meu amigo, sua resposta é errada. O primeiro site do mundo foi info.cerne.ch ou http2.barra, ao contrário, info.cerne.ch barra hiperteste, barra www.dproject.html Eu nunca acertaria isso. É. Tá ansiosa? Um pouco. Vai com cal. É só a primeira vez? É. É só a primeira vez, é? Com torta? É. Não. Já tomou? Já. Toma de novo. Vai. Seu nome? Fran. Lorenzo. Quem acha que o Tommy Lee Roller vai ganhar? Quem acha que a Fran vai ganhar? Quem acha que a Fran vai ganhar? Tomy Lee Roller. Qual o nome do filme, baseado em fatos reais, em que o grande navio Titanic afunda e foi estrelado por Leonardo DiCaprio? Titanic. Titanic. Titanic acertou! Quantas estrelas existem na bandeira do Brasil? Sete. Sete? Sete. 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 A primeira é a que vale e a resposta está errada. Qual a primeira série japonesa a aparecer na TV brasileira? Tem opção aí? Não, não tem opção nenhuma. Já, senhor. Errou! Era National Kid, em 1964. Você sabia? Sabia porra nenhuma, né? Qual destes animais precisa de água para sobreviver? O elefante, a baleia, o cachorro, o peixe ou todos? Todos. É, fudeu. Ela acertou. Esta menina moldosa. Pera, pera. Foi tudo, tá? Porra, rapaz. Cês acham que ela merece também? Vem cá, Steph. Isso é muito linda. A gente adorou. Pera aí, pera aí. O Costela vai preparar. Vem cá, Costela. Pode preparar. Ô, Costela, uma bênção. Vai. Ô, Costela, uma bênção. Que nojo é isso? Pois é, pessoal. Esse foi o quadro. Foi ambusado. Tudo bom? Tudo bem, velho. Tô aqui com a Stan. Tá gostando do evento, mano? Ó, tá legal, cara. O pessoal de Cuiabá aqui é uma galera calorosa, galera amigável. O clima aqui, né, mano? Parece um inferno na terra. E agora a previsão do tempo em Cuiabá? Máximo é de 38 graus. Eu ouvi 38 e meio. 38 e meio, 39 graus, 40... Mas é legal, porque quando fica de noite, fica um clima agradável. É, fica um clima bom. Tipo, cê toma banho, cê vai de cuequinha no hotel. Vem cá, Japão. Japa. Você é entrevistador, velho. Cê tem que me perguntar. Ah, desculpa. Aí coloca aquele edição do... Do cavalo dando coisa. Não. Ô, Japa. Primeira vez em Cuiabá. Segunda. Olha aí, o que cê tá achando, velho? Cê tá achando animal. Mano, muito louco, velho. Percepção de Cuiabá insana, que nem nível São Paulo, nível capital, nível... Mano, muito louco. Eu vou subir em cima dele, se gostou. Essa triste vai subir com o Japa, Castanhari. Vou falar uma coisa muito importante agora. O Castanha desenvolveu uma técnica. Tá falando com a Larissa. Pra todo mundo, prestem muita atenção, porque isso pode salvar, quem sabe mais tarde, a humanidade. Preste atenção. Eu entrevisto até a sua mãe, já entrevistei gostosa pra caralho. E esse é o meu recado. Algum de vocês dois quer fazer o Muriço Teste? Pergunta isso pra o Maju. Por quê? A Maju tem que autorizar? Porra. Ô, Maju. Ô, Maju. Ela tá numa entrevista foda ali. Eu faço, então. Foda-se esse japonês. Eu vou fazer essa porra. Vai se fuder, Castanha. Vai. Tomar no cu. Tomar no cu? Faz os dois, então. Cê nem sabe o que é, já. O que é o Muriço Teste? Mas era o quê, putaria? Isso. Não, mas eu não falei o que eu ia fazer. Você vai sair daqui entrevistando os caras, entrevistando a galera. Cê vai entrevistar a galera. Tá ligado, tá ligado. Galera, eu sou o Japa e eu tô aqui no Muriço Teste. Muriçoca Teste? Muriço Teste. Muriço Teste aqui no Rush Night. Vamos agora fazer essa porra lá fora. Vamos lá. Galera, eu tô aqui com o Pilha. Ele é da IK Produções. Mano, o que você tá achando do evento, Pilha? Cara, evento muito legal. Não entendi por que é o Pilha, mas eu achei o evento. Não, não é Pilha. É latinha. Caralho, mano. Errei. Vamos voltar. Tô aqui com o Lata. E a gente tá aqui no Rush Night. O que você tá saindo? Caralho. Eu vou entrevistar duas pessoas aleatórias. E a gente vai fazer essa porra ficar louca, velho. Vamos lá, Muka, seu viado. Tamo aqui. Ó, o Cassinha tá ali no fundo. E eu tô com... Qual é o seu nome? Douglas. É quem? É o Douglas. Que Douglas? O que você tá achando do Rush Night? Tá da hora, velho. Muita mina bonita? Muita mina bonita. Bonita mesmo? Bonita. Você namora? Namora não? Não. Vou lançar um desafio pra você. Você vai cumprir? Depende. Você começar a fazer uma dança mais maluca aqui agora. Eu faço aqui, ó. Você faz? Eu faço. Qual que é o seu nome? Anderson. O Anderson vai mandar agora pra vocês a dança mais maluca que ele vai fazer. Vai, Anderson. Vai, vai, vai na caia, vai na caia, vai na caia, vai na caia, vai na caia. Aí, já tá bom. Já tá bom, Anderson. Muito obrigado. Era isso? Vamos pra segunda pessoa agora. Fazer uma coisa diferente. Fazer uma coisa diferente. Deixa eu tirar ali atrás. Deixa eu ver. Deixa eu ver com esse cara aqui. E aí, velho? E aí, e aí? Tudo bom? Eu saí do evento. Tô aqui com... Gabriel Felipe. Gabriel. Mandou até o segundo Felipe. E você? Milena. O que vocês estão achando aqui de fora? Vocês não enfrentaram? Cara, na verdade a gente saiu de lá pra... Saíram? Eu saí aqui agora. Tá muito louco. Vocês namoram? Não. Não são o quê? Amigos. Amigos. São amigos. É, mas nunca rolou nada? Não. Não, né? Só amizade. Vocês são solteiros? São. Sério? Sim. Será que hoje rola um beijo? Pra marcar, ficar marcado? Não são selinho, gente. Ficar marcado aí no evento. Um, dois, três e... Eu sou o Japa. Espero que você tenha aprovado. Mure sua teste. Muca, seu veado. Vem fazer essa porra aqui que eu não vou fazer mais pra você não. Vai tomar no cu. Filho da puta. Pois é, galera. Esse foi mais um evento. Dessa vez aqui em Cuiabá, no Mato Grosso. O evento Rush Nighted. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Rush Rush Nighted! Eu vou ficando por aqui. Um muito obrigado, um forte abraço. E uma picadinha calorosa. Rush Nighted. Rush O Obrigado.